A revolução no recrutamento e seleção já chegou. Apresentamos o DISC-IA, o teste com inteligência artificial exclusivo da Abler. Com o DISC-IA, seu processo de recrutamento se torna muito mais assertivo. Defina o perfil ideal para sua posição de forma intuitiva, garantindo uma personalização eficiente e precisa. Envie seus testes de forma rápida e simples, aproveitando as ações em massa dentro do ATS e otimize seu tempo. Tenha controle completo dos testes realizados, acessando facilmente o perfil das pessoas candidatas. Gere relatórios personalizados com a inteligência artificial, baseados na aderência do perfil da sua posição. E obtenha insights poderosos para decisões mais inteligentes e imparciais. Simplifique seu processo de seleção, identifique o talento ideal com precisão e construa equipes de alta performance com confiança. Experimente o DISC-IA e esteja à frente. O teste DISC com inteligência artificial.